E amanhã, Caratinga recebe um palestrante especial que vai falar sobre um tema atual. Este evento está sendo promovido pela Associação Comercial e Industrial de Caratinga, a SIC. E a boa notícia é que ainda dá tempo de participar. Conflito nas relações de consumo e a indústria do dano moral? Este será o tema da palestra ministrada pelo professor Manuel Inácio, nesta quarta-feira no SESI Minas. O evento é promovido pela Associação Comercial e Industrial de Caratinga. A temática de abordagem foi escolhida por ser atual, exigir conhecimento sobre o assunto. Do contrário, se torna um desafio para muitas empresas. A escolha desse tema se deve por a Associação Comercial entender que na medida que todos os empresários tenham consciência dos problemas que pode advir da relação de consumo entre o cliente e a empresa, ele vai poder evitar uma série de problemas e evitar ações na justiça. Então a Associação Comercial entende que este tema é de muita relevância para o comércio. O palestrante da noite é advogado, escritor, professor universitário, pós-graduado em Direito do Trabalho, doutorando em Direito do Trabalho pela Universidade de Buenos Aires e consultor na área de Banco de Dados Cadastrais. Conceituado, o professor irá dividir o seu conhecimento com o público. No direito comum, se você alega uma coisa, você é quem tem que provar aquilo que você está alegando. No direito do consumidor, não. Se o consumidor alega alguma coisa, a loja é que tem que provar que ele está dizendo mentira. Exemplo, se a Mara chega na loja e diz que a calça está estragada, não é ela que tem que provar que saiu de lá estragada. É você da loja que tem que provar que ela estragou em casa. Como que você vai provar? É uma palestra bem ativa. O palestrante interage muito com os participantes. É uma palestra bem dinâmica. O perfil, em relação ao perfil do palestrante, o doutor Inácio, ele é advogado de Belo Horizonte. Ele atua nessa área, na área de SPC. Ele já lançou um livro sobre o assunto. Ele faz essa palestra pelo país inteiro e tem tido muito sucesso. Todas as pessoas que têm participado têm gostado muito. Nesta quarta-feira, a partir das sete da noite, o tema promete ser amplamente debatido. A chamada indústria do dano moral, que ganhou força a partir da proteção dos direitos individuais, após o advento da Constituição Federal de 1988. E desde então, a relação de consumo passou a ser observada com mais atenção. E o assunto levanta divergências no meio jurídico. A palestra acontecerá no SESI, no dia 26, na próxima quarta-feira, às 19h. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 3321 4748. Também pode ser feita por e-mail.